Oi galera da Resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale e hoje nós vamos de história. Mas primeiro quero agradecer aos novos inscritos, aos velhos inscritos. Quero agradecer a vocês que me mandam mensagem pelo Instagram, vou deixar o Instagram aqui. Isso. E também quero agradecer as histórias que são enviadas para o canal, né? Pelo bate-papo que nós temos às vezes no Instagram também, vocês me permitem contar as histórias. Então vou deixar o e-mail do canal aqui, se você quiser enviar a sua história de amor, nacional ou internacional, nós iremos contar aqui no canal para vocês. Também agradecer aos colaboradores do canal, super fãs, né? Sou grata, 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 grata. É o que eu falo, não é porque nós estamos, nós estamos, não é porque eu estou aqui nos Estados Unidos, que eu sou rica ou estou ganhando rios de dinheiro, não. Para quem não sabe, eu trabalho com faxina, né? E é isso. Então assim, toda a colaboração que vocês puderem dar para o canal, eu agradeço. Principalmente se você deixar o seu like agora, no começo do vídeo, ajuda muito, impulsiona o vídeo para ir para outras mulheres, né? Para aqueles que têm interesse nesse assunto. E aqui no canal, nós estamos sempre aprendendo um com os outros, os comentários são os melhores, eu gosto muito. Meninas, muito obrigado pelo apoio, eu agradeço de verdade mesmo. E eu também tenho uma novidade aí para contar, eu estou estudando, né, sobre numerologia e os números, eles são muito importantes, né? Isso é cientificamente comprovados. Então, eu estou estudando para que eu possa abrir um canal que fala sobre numerologia, espiritualidade, porque eu senti esse chamado no meu coração. Então, aguardem, aguardem, em breve, um canal sobre numerologia e espiritualidade para a gente compartilhar experiências. E eu ajudar, né, aqueles que se interessam por esse também assunto. Porque eu acho que a minha missão é ajudar, de alguma forma. E o Resenhas da Lei, ele é uma ajuda, né? Porque se você assistir aos vídeos, você vê que nós temos vídeos aí de scammers, nós temos vídeos aí de histórias que deram certo, histórias que não deram muito certo. Mas faz parte da vida. O importante é, se você tem um objetivo, não desista, mas sempre fique atento aos sinais, às bandeiras, tá bom? Então, sem delongas, bora para o vídeo! Então, hoje é a última parte da última história que eu contei, né, da escrita, que ela começou a namorar um americano. Você já assistiu esse vídeo? Se você não assistiu, vou deixar linkado aqui. Ou você vai lá na descrição do vídeo e assiste o primeiro vídeo para que faça sentido para você. Então, essa é a segunda parte. Eu acabei não colocando na sequência, por quê? Porque ela me enviou uma mensagem falando que tinha algumas atualizações. Então, eu respeito muito quem me envia as histórias. Mesmo dando a minha opinião, eu sempre... Como que eu posso dizer? Eu quero contar... Quero ser fiel à história que a pessoa me enviou. Ah, virou aqui o negócio. Bom, Alê, então, fui visitar ele pela segunda vez. Ele foi muito bom. Desta vez, pagou os tickets de viagem sozinho. Quando ela fala tickets, é porque quando você vem para os Estados Unidos como um visitante, você tem que comprar ida e volta, tá? Para quem não sabe. Aí, ela fala assim, eu tive tempo de guardar algum dinheiro e fiz um câmbio levando 2 mil dólares em espécie. Legal, é bom. Sempre tragam dinheiro para uma emergência. Por quê? Eu fico feliz por ela ter conseguido guardar 2 mil dólares, mas 2 mil dólares ainda é pouco. Mas, né, se acontece alguma emergência, você consegue ter um respiro. Porque, só para falar para vocês, nesse quarto aqui que eu moro, eu pago quase mil dólares. Então, você imagina, né? A moradia, ela é cara aqui na Flórida. Imagine lá que ela... Se eu não me engano, ela está em São Francisco, né? Então, Califórnia, gente. Califórnia é um absurdo. O preço de todas as coisas. Enfim, vamos lá. Decidimos que eu ficaria 4 meses para ver se isso... Se era isso mesmo que queríamos. Eu acredito que eu queria muito mais que eles. Os dias foram se passando. Fiz amizade com algumas pessoas do condomínio e algumas pessoas da redondeza. E até fiz algumas faxinas por ali. A fama de brasileiros serem muito limpos é grande. É verdade, gente. É verdade. Eu que faço faxina nas casas, é isso mesmo. Tá certo. É lógico, tem algumas faxinas que elas são bem simples. Mas, nós brasileiros, nós temos um capricho, tá? E, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, não precisa jogar água, não precisa... Os americanos, eles já estão espertos com isso, não, tá, gente? Não é tão simples assim como uma faxina. Simples que eu tô falando, só dá passando um paninho, não. Tem alguns americanos que eles são bem exigentes. E sabem que nós brasileiros, nós temos esse costume, nós temos essa cultura, né? Da limpeza. Bem, então, aos poucos, fomos nos conhecendo melhor e eu acredito que ele não estava muito satisfeito. Eu percebi que ele ficou incomodado por eu estar fazendo algum dinheiro. Por eu estar tendo algumas aulas de inglês, eu percebi que eu não tinha apoio dele. Eu não entendo, pois eu estava progredindo e comecei a ajudar nas compras de supermercado em casa. No início, ele se recusou, mas eu disse que gostaria de fazer... Ah, tá. É que ela não pôs vírgula. Eu li uma vez e... Enfim, vamos lá. O que que acontece? Aí, como ela conheceu algumas pessoas, geralmente tem alguns estados que é difícil você ter vizinhos, né? É um vizinho aqui e outro lá na China. Mas tem alguns, não. Principalmente Califórnia, Flórida, em alguns, algumas cidades, né? Os vizinhos são muito próximos. Então, ela começou a conhecer pessoas. Ela falou aqui que ela começou a conhecer pessoas americanas e brasileiras. E aí, se eu não me engano, ofereceram um trabalho pra ela, porque ela estava em casa sem fazer nada. E ela foi fazendo. E nisso, ela tinha conversado comigo antes que tinham oferecido, na primeira vez que ela foi, ofereceram um curso pra ela numa escola próximo ao prédio onde ela morava, né? Falou, ah, vem fazer um teste e tal. E se você passar, você começa a estudar e você dá uma força aqui na escola e a gente paga alguma coisa pra você. E ela tinha se interessado na primeira vez, mas ela acabou não indo. E na segunda vez que ela voltou, ela foi lá na escola. E, se eu não me engano, ela estava fazendo limpeza na escola também. Gente, eu não vou entrar no mérito, se pode ou não pode fazer de permissão, essas coisas. Eu não vou entrar, não vou julgar a pessoa, tá? Então, assim, o que eu quero deixar claro é que quando você tem força de vontade, você tem um ambiente propício, você consegue sim trabalho, você consegue sim superar algumas dificuldades que existem aqui nos Estados Unidos para os imigrantes, tá bom? Então, ela falou que ela ajudava, né? Ela ajudava nas compras do supermercado, no começo ele não queria, mas ela falou assim, ah, eu quero comer coisa diferente, eu quero fazer pratos diferentes pra nós. Então, aí ele foi até concordando. Bom, ela falou que no início ele se recusou, mas aí depois ele concordou com ela pra ela ajudar nas compras do supermercado. Tá. Estranhamente, eu sentia uma inveja vindo da parte dele. O que você acha? Será que estou louca? Eu vou comentar depois, tá? Depois de um tempo, percebi que ele estava torcendo para eu ir embora, pois os quatro meses estavam se completando. Eu achei que ele faria diferente, insistia para eu ficar. E ele insistiu, lembra da primeira vez que ela foi? Se você não assistiu, a primeira parte tá lá na descrição. Quando ela foi a primeira vez, ele insistiu pra ela ficar. E aí ela falou que não, porque ela tinha uma vida lá no Brasil, ela tinha que se organizar pra retornar. Então, dessa vez foi diferente, né? Mas isso não aconteceu, ele não insistiu pra ela ficar. Já não estávamos tão sintonizados sexualmente, não tínhamos diálogos profundos. E eu sempre perguntava se tinha algo de errado com a gente. Ele dizia que não. Foi quando eu tive uma sensação que ele estava esperando que eu fosse embora. Ou terminasse o relacionamento. Sabe aquele tanto faz? Foi isso. Então, como eu tinha feito alguns amigos brasileiros e americanos pela redondeza, eu me abri e prontamente decidiram me ajudar. Hoje, ainda estou aqui, estou trabalhando, mas não estou mais na Califórnia, estou em Boston e nós nos separamos. Me dê a sua opinião. A questão da importância do papel é pra legalização, é pra você ser reconhecido realmente como um residente, pra você trabalhar legalmente, pra você pagar seus impostos, pra você ter uma vida, não estou falando que ser ilegal, ou ser legal é você ser melhor que o outro, não. Mas, como eu posso explicar? É pra você participar, né, ativamente. License driver, né? Que é a licença pra dirigir, que é a permissão permit to work, que é a permissão de trabalho e tudo mais. Eu acho que é direito da pessoa, principalmente essa questão de trabalho. Eu acho muito importante você trabalhar de uma forma legal. Embora tenha muitas pessoas que não têm essa permissão, que é muito, mas não têm essa permissão. Porque não é tão fácil assim. Mas, enfim. O que aconteceu comigo foi isso. E aí eu cuidei dele. Eu fiz todo o papel que uma esposa faz, sem dar andamento na questão do casamento. E aí, como vocês sabem, aconteceu o que aconteceu. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha história, eu vou deixar na descrição. Muitas pessoas me criticaram. Muitas pessoas me defenderam. Me deram apoio. Anyway. Pra mim, não importa. Eu acredito que ninguém vem pra sua vida por acaso, nem você vai pra vida de alguém por acaso. É o que eu falo. Nós não temos uma bola de cristal, mas nós podemos ficar atentos às bandeiras. E eu comecei a ficar atenta às bandeiras. Atento aos sinais. Que ele já tava querendo sair fora. E até percebi também que ele não queria que eu fosse independente. Porque aqui, infelizmente, os estrangeiros... Quando um americano casa com um estrangeiro, infelizmente existe a fama que vai casar só pelo papel. Pelo green card. E aí a pessoa vai cair fora. Vai ser feliz. É um casamento arranjado. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Eu acho que pra você ter a certeza se é dessa forma. Ambos precisam avaliar o comportamento um do outro. Ninguém consegue manter um fake muito tempo. Principalmente se você convive na mesma casa. Então, assim... Eu acredito que ele ficou incomodado. Ou talvez com medo. Dessa questão. Porque é isso que pesa mais, né? A mulher vai casar. Aí ela tem um documento. Aí depois ela perde o divórcio. E por trás do divórcio tem várias coisas, gente. Não é simplesmente divorciar. A pessoa precisa te manter. Porque ela prometeu que quando ela casasse com você. Ela ia sustentar você. Por mais que você peça a permissão de trabalho. Existe toda uma regra por trás de um casamento. Existem as responsabilidades. Como que eu falo? É lógico que existe responsabilidade emocional. Mas existe a responsabilidade... Uma responsabilidade civil. Eu não vou entrar nesse mérito. Porque eu sei muito pouco. Mas existe uma responsabilidade civil diante do país. Quando você casa com uma pessoa estrangeira. Porque aqui a gente está falando de estrangeiro. Enfim. Eu... O que que eu acho? Eu acho que você ficou atenta aos sinais. Tá? Não se culpe por isso. Você se entregou. Você viveu o momento. Né? Você fez o que você achou que tinha que fazer. Mas você estava com os pés no chão. É. E quando você percebeu que ele não queria nada sério. Você não ficou presa àquela situação. Não é nem nada sério. Quando você percebeu que ele não queria ver o seu progresso. Que talvez ele nem casaria com você por conta disso. Né? Que existe isso. Eu passei por isso. Né? Eu não vou casar com você. Porque você vai ter... Vai se tornar uma cidadã. E aí você vai ter asas. E aí você vai voar. E aí você vai embora. É isso aí. Ah, Alessandra. Nem todo mundo pensa assim. Nem todo mundo. Mas a grande maioria. A grande maioria pensa isso. Que as estrangeiras só estão atrás de green card. Né? E eu falo com todas as... Com todas as letras. No meu caso, não. No meu caso, não. Né? É... E é isso. Eu acho que você fez o certo. Né? Você procurou o melhor caminho pra você. Né? Depois a gente... Eu e ela a gente trocou algumas conversas. Mas aí eu achei melhor não colocar no canal. Porém, é... Ela foi atrás... É... É... Do visto de trabalho. Porque ela tá numa escola... É... É... Uma escola de inglês. E aí lá ela conheceu pessoas. Fez network. E aí ela tá... É... Batalhando aí pelo visto de trabalho. Né? E é isso, gente. É... A pessoa... Ela... Ela precisa viver o sonho. Mas ela precisa colocar os pés no chão. Né? Você não pode simplesmente ficar só sonhando. Né? Você tem que saber o que você quer. Né? Eu não sei se... Se seria correto você sempre ter um plano B. Mas ela pensou muito rápido. Essa é a minha opinião. E vocês? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Ela deveria ter ido? Ela deveria ter ido pela segunda vez? Ela deveria ter ficado nos Estados Unidos como ela está, né? Ela está em Boston agora? Agora, o que vocês acham dessa história? Né? Se fosse você, o que você faria? É... Pensa bem. Porque é mais natural do que a gente imagina esse tipo de situação aqui. É mais natural do que a gente imagina. Natural assim, né, gente? Infelizmente, é recorrente. Não é natural. É recorrente. Tá bom? Então, peço a você que não esqueça de deixar o seu like. Um grande beijo. Deixe seu comentário. Tchau. 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 Tchau.